Aston Martin no radar da Mercedes, Antonelli revelando o que fez a equipe estrelada contratá-lo e Red Bull RB21 será uma evolução, vamos falar sobre tudo isso agora. Comprando a sua camiseta até o dia 15 você recebe antes do grande prêmio do Brasil, então entre na Paddock BR, novos modelos, tem moletons belíssimos, tem de todas as equipes e pilotos, mas entra aí no site cupom RessacaF1 e RessacaMotor para desconto em frete grátis. Tem também jogos de gift cards na Instant Game, grandes promoções de grandes jogos estão rolando, entra lá no link na descrição, você não vai se arrepender. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Puth, vamos às principais notícias, ontem vocês caram me zoando que eu estava com sono e realmente estava com sono, gravei bem cedo aquele videozinho da Toyota, mas agora vamos falar sobre Mercedes, Toto Wolff reconhece ou melhor, considera a Aston Martin com um pacote excelente, principalmente com a chegada de Adranil. O chefão da Mercedes fala que o combo Adranil e também Andy Cowell, que são os melhores na opinião dele que você tem nas suas respectivas áreas, pode sim fazer o projeto Aston Martin funcionar e seria excelente para o esporte ter a Aston Martin brigando lá na frente junto de Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren. O Wolff fala que sim, a Aston Martin deve chegar muito forte no novo regulamento e é uma equipe que precisa ficar no radar, então com certeza isso é o que está sendo pensado pelas demais equipes também, não deve ser uma exclusividade da Mercedes essa mentalidade, porque todo mundo está vendo a Aston Martin investindo horrores em novas fábricas, as instalações que serão das mais modernas da Fórmula 1, contratação de pessoal de peso também, como a exemplo do Adrian Newey que chegou mais recentemente, manutenção do Fernando Alonso e um objetivo claro com a Honda para 2026 de ser uma equipe cada vez mais forte, sendo praticamente uma equipe de fábrica, já que a Honda vai fazer um motor especificamente para a Aston Martin. Então, todo projeto Aston Martin é um projeto que chama muita atenção e existe muita expectativa para o próximo regulamento. Não é mais um projeto visando o outro, daqui dois regulamentos, não. É um projeto para o próximo regulamento e a expectativa é que em 2026 Aston Martin já entre forte brigando lá na frente com os seus rivais. Vamos ver se isso vai acontecer, claro que como fãs de corrida nós queremos ver o máximo de equipes possível tendo disputa lá na frente, rivalidades, corridas gostosas de assistir, ultrapassagens, disputas e Aston Martin chegando lá com certeza seria bem legal. Eu quero saber a sua expectativa para essa equipe Aston Martin em 2026. 25 não deve ter muita diferença em relação agora, mas em 26 a gente já deve ver algo diferente. Ainda na Mercedes, só que dessa vez falando de Andrea Kimi Antonelli. O jovem piloto que assinou com a equipe para o ano que vem revelou que o fator que ele mais tinha dificuldades durante os testes de Fórmula 1 era o ritmo de corrida. Ele fala que nos dois últimos dias de testes em Spa, que fez naquele período de férias da Fórmula 1, ele melhorou consideravelmente o seu ritmo de corrida e foi isso que fez a Mercedes assinar com ele. Até aquele momento, eles já tinham uma ideia de colocá-lo na Mercedes, isso vindo do próprio Antonelli, mas ainda queriam tirar a prova nessa fragilidade que ele tinha com o ritmo de corrida. E durante os testes, ele fez um grande passo, deu um grande passo, melhor dizendo, à frente nisso e convenceu a Mercedes. Aí ele fala que o Totof ligou para ele, o engenheiro falou com ele, que ele tinha ganhado o assento e tudo mais e que aquilo foi muito legal. Só que o que mais me intriga aqui, ou o que mais me chama atenção na entrevista do André Aquino Antonelli, lembrando que todas as fontes estão na descrição, é que ele fala que se sente pronto para a Fórmula 1 e, em termos de velocidade, ele acredita que não será um problema. A única coisa é que ele tem que aprender ainda como gerenciar o final de semana da melhor forma possível, aprender todos os processos, etc. Então ainda tem muita coisa para aprender. E diz que definitivamente vencer corridas no próximo ano, já em 25, é um sonho. Não será fácil porque você tem rivais muito fortes, mas o principal objetivo é levar algumas vitórias para casa e não somente pódios. O que para mim é fundamental para um piloto de topo. Você pode achar que o Antonelli não é um grande piloto, você pode não ter grande expectativa nele. Respeito isso porque isso é subjetivo. Agora, você há de concordar comigo, gostando ou não dele, que a mentalidade de um piloto campeão é algo que todos nós queremos ver. Nós não queremos ver o piloto que chega falando Ah, eu estou aqui para aprender no próximo ano, para quem sabe em 2026 eu conseguir ir bem. Não, você quer ver o piloto que chega falando Eu vim aqui para vencer, eu vim aqui para bater meu companheiro de equipe, eu vim aqui para entregar resultado, para brigar com o topo, eu quero ser campeão. Todo mundo gosta de ver isso. Todo mundo gosta de ver o cara que fala Não, eu estou aqui para vencer e não estou nem aí para os outros. É isso que nós queremos ver. Nós queremos ver pilotos com sangue nos olhos, com essa busca, com essa entrega, com essa vontade. Isso é o que faz o esporte interessante, é o que faz os grandes pilotos também, se você olhar o grande piloto, os grandes da história. Esses caras eram egoístas mesmo. Pode até ser que na entrevista fosse gente boa. Na pista ele não abria para o adversário, na pista ele buscava as vitórias, era um cara que peitava equipe, enfim. Esse lado egoísta, esse lado meio mal caráter que a gente brinca aqui no canal dos grandes pilotos acaba sendo necessário se você quer ser campeão, se você quer ser um dos grandes, se você quer ser um cara fora da curva. Quem é bonzinho não vence, quem é bonzinho não consegue chegar lá, tanto é que na história da Fórmula 1 os grandes são os caras maldosos dentro das pistas. Então gostei de ver isso aí do Antonelli, espero que ele entregue o resultado que tem, sim, expectativa em cima dele e que a gente possa curtir muito boas exibições dele, porque ele chega com muita pompa e seria bom para o Sport se ele alcançasse todo o potencial que é previsto. Vamos agora falar de Red Bull RB21, isso mesmo, o carro do ano que vem obviamente já está sendo feito, como todas as equipes já estão mexendo em seus carros e o Christian Rohner falou justamente sobre os carros de 26 e também o carro de 25 e ele diz o seguinte, você não consegue projetar muito no futuro porque na Fórmula 1 longo prazo é coisa de dois meses e meio e tudo o que aprenderam em 2024 será relevante para o ano seguinte. Então no próximo ano, em 2025, o carro será uma evolução desse ano e terão muitos componentes do carro desse ano por causa do teto orçamentário e não faria muito sentido você mudar isso a não ser que tenha um grande upgrade de performance, coisa que não deve acontecer. Então o Christian Rohner deixa bem claro que sim, eles vão se manter nesse conceito atual. O carro de 2025 deve ser basicamente o 24.2. E por que isso é interessante? Porque o carro de 24 é problemático, ao contrário de 23. Em 24 eles fizeram justamente isso que o Rohner falou, né, que eles não vão fazer em 2025. Eles fizeram que eles modificaram drasticamente o conceito do carro e esse conceito se mostrou muito forte no início da temporada, só que conforme foi chegando o período de atualizações, o carro simplesmente não funcionava mais. E é aí que está o problema. Então se a Red Bull não identificar efetivamente a raiz do problema, provavelmente no próximo ano terão grandes problemas de desenvolvimento uma vez mais. Então a gente vai ficar de olho nisso, o RB21 será uma evolução do RB20 e o RB20 não é uma evolução do RB19. Quero saber a sua opinião sobre essa tática da Red Bull, se você acredita que ela é boa ou se eles deveriam mudar o conceito. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL